Música A LERJ realizou uma sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes para comemorar o aniversário de 70 anos da Petrobras A iniciativa foi da deputada Marta Rocha que abriu o evento com uma retrospectiva histórica da empresa fundada em 1953 por lei assinada pelo então presidente Getúlio Vargas A parlamentar citou os recentes avanços da Petrobras como a extração de óleo em águas profundas, o pré-sal e a transição para novas fontes energéticas Marta Rocha falou ainda sobre a relação entre a Petrobras e o PDT partido ao qual é filiada A luta pega a Petrobras, a luta pega o petróleo é nosso a luta pega a emancipação brasileira através do petróleo Tudo isso foi feito por alguém que tinha o entendimento de desenvolvimentista e também nacionalista Por isso que há uma estreita ligação entre a história da Petrobras com o partido, com o PDT na figura primeiro de Getúlio Vargas e depois na continuidade não só de Jango, mas também de Leonel Brizola A importância da Petrobras para o Rio de Janeiro foi lembrada por vários convidados Além de ter sido criada no Rio, a empresa até hoje tem sua principal sede na cidade e grande participação na economia do estado O Rio de Janeiro corresponde a mais de 80%, 85% da produção nacional de óleo e 72% da produção de gás Por óbvio, a Petrobras está aqui como sede não só porque desde os princípios, desde há 70 anos atrás entenderam que o Rio de Janeiro, além de ser capital, era um espaço importante mas pela produção E para o Rio de Janeiro é fundamental a presença dela aqui porque a definição das políticas públicas que a Petrobras faz tem impacto na nossa economia, tem impacto na nossa costa O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, falou que a empresa está preparada para os próximos 70 anos sempre com um olhar no futuro Hoje, a Petrobras investe em energias renováveis, turbinas eólicas offshore e biocombustíveis Prates defendeu ainda uma forte participação estatal na empresa como forma de garantir que a Petrobras seja sempre do povo brasileiro Em 1953, quando a Petrobras nasceu, a missão era fortalecer e garantir a segurança energética do país E ainda hoje, em 2023, nossa razão fundante permanece atual O mundo inteiro, e o Brasil em particular, está diante do desafio da transição energética Das metas urgentes de descarbonização, redução de emissões, de desenvolvimento de novas fontes de energia E de novos usos para o petróleo E assim como em 1953, a Petrobras tem o potencial de protagonizar este movimento no país Influenciando a indústria, os fornecedores e promovendo o desenvolvimento local E para a Petrobras, o caminho da transição energética é o caminho de uma transição justa Olhando as necessidades dos brasileiros e brasileiras, com responsabilidade social e ambiental Para nós, os investimentos sociais e o olhar para o bem-estar dos brasileiros e brasileiras Vai além de uma exigência do mercado Sabemos que hoje, todas as empresas são cobradas pela sociedade a cumprir o seu papel social Mas para a nossa companhia, para a Petrobras Uma empresa com forte participação estatal, com controle estatal A dimensão social é também parte da nossa razão de existir Ainda não, 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 não Legenda Adriana Zanotto